Um trabalho como esse, que aproxima o pessoal da favela, o pessoal da atividade cultural, que chama pra cá, poeta, escritor, artista, eu acho que é uma coisa muito importante, sem dúvida alguma. Bom, o Rio me emociona sempre. Eu escolhi o Rio pra ser a cidade onde eu ia viver, quer dizer, eu nasci em São Luís, amo São Luís, estou impregnado de São Luís, mas eu não poderia viver lá porque é emoção demais, então não dá pra viver lá. E o Rio não, o Rio é a cidade que me encanta e ao mesmo tempo eu me sinto à vontade de viver nela, de modo que eu já vivi muito mais tempo aqui do que na cidade onde eu nasci.